Aí galera, aqui quem fala o Foguinho, trazendo mais vídeos pra vocês, hoje o vídeo foi pedido de desafio, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, rumo a dois mil inscritos, e se inscreve no canal do Caleb, que tá ali atrás, deixa na frente eu. Eu na frente. Então desafio de hoje, mandaram pra nós ali, e a Letícia vai ler ali. Eu tenho uma coisa, lembrando que isso é só uma brincadeira, hein? Que brincadeira é desafio? É, não é, mas é. Primeiro é comer cebola. Cebola, é bom assar, é bom frito. Eu odeio cebola. Ai, 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 ai. Foca aí, foca aí, focou? Eu primeiro. Deixa eu ver, peraí. Oxi. Ó, já caiu aqui, ó. Ficou um buraco, hein? Ficou estranho esse buraco, mas vem. Me cheirei uma porra. Aí a gente pegou um suquinho, né, porque ninguém é diferente. Gosto de cebola, não vale? Deixa eu pegar agora. E aí, aqui, né? E aí. Ah, não. Nossa, cara, meu Deus, quem gosta de cebola? Meu pai Eu gosto de cebola, mas não assim Não, vou ter, vou comer cebola, birron Tá apertando o pau, não vou pegar o pau Tá, vamos pro próximo produto Vamos pro nosso, qual é o próximo aí? Eu vou mostrar A língua tá comendo tudo Comer bolacha com ketchup Volacha com ketchup A gente vai gostar de cebola Bolacha com ketchup Pegamos uma pra ti Uma pra mim Ó a bolachinha Essa bolacha aqui é pro mercado Não É da onde? Vai ficar pequenininha, ó Bolacha com ketchup Pega ketchup aí Não tá aqui Não dá pra vocês ver muito bem, né? Se é ketchup, se é molho tomate Mas é realmente ketchup É ketchup Deixa eu descer Tá, deixa eu ver Deixa eu comer ali a bolacha, tá ali pra mim Ah, tô lá no cu, eu vou botar aqui Muito mole Gostei É bom cara, é nota bem espinha Gostei Gostei É tipo, é tipo, gosto de doce com sagrado É a mesma coisa se eu tomar um todinho com um... É tipo... É tipo... É tipo bolacha com... Bosta sagrada fica isso aqui É a mesma coisa se eu tomar um todinho com chips Parece que aquele... Aquele... É bom É... Não gostei Isso aí eu gostei Mas pior é só fritar pra vir ainda Aqui lá é pra dar Oxi É, é ketchup Não é chocolate Não, é Nutella Mas pode botar Nutella Não, deixa eu ver qual é o outro desafio Não gostei de bolacha ainda, ó Gelo com sal Cadê o gelo com sal? Pega aí o gelo aqui Aí fica com a mão aqui, tá? O gelo, ó Passa no sal O gelo fica mais forte Que sal Vamos lá Pera aí Nada, caramba Tá ardendo na mão já O que? Toda mesmo Vai acabar na... Nossa Senhora Mostra pra fora aí pra alguém Olha aí Ficou cheio de calo Não dá pra ver Pera aí Deixa eu tentar mostrar pra vocês Mas acho que não vai dar pra ver Que tá muito claro Olha ali Tipo, parece que Sei lá Nossa Nossa Pai de tudo Pai de tudo O pior pra mim foi a cebola Até agora, né Não sei qual que vai ter mais ali Porque foi eles que pediram pra poder fazer esse desafio E eu tô só ajudando Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Tem mais um ou não tem? Tem mais um Pô, acho que tem Mandaram cinco se não me engano A gente fez quatro Não, tem mais um Tem, quer ver? Os outros não tem pra fazer O que? Falar coisa ridícula Ah, falar coisa ridícula Esse é o Uri sempre o último Não é essa ideia Eu tava... Era pra deixar o... Falar coisa ridícula que tu fez Na vida Coisa ridícula que tu fez na vida Como assim? Ridícula, ridícula O que? Fazer graça pra você só? Só tá punga na sala É uma ideia Eu acho que eu já fiz isso Todo mundo já fez isso Eu acho que já Não, não Tá, 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 tá Rir em público Rir em momentos sérios Rir no cemitério Ah, rir no cemitério Verdade Esse dia foi muito bom Errei uma letra da escola Eu falei uma palavra Um alto pra cair Eu falei Tá, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa mais desafios Nos comentários Já minha mão tá ardendo Ou qualquer tipo de vídeo E ajuda pra ter dois mil Ou trolagem Vou tentar fazer a trolagem ainda Mas é isso E deixa